Hoje, dia 2 de outubro de 2015, mais uma vez Jesus aqui vem reclamando da falta de respeito. Em hipótese alguma, eu vou dar liberdade a esses que vêm me perseguindo, quase em todos os sentidos. Quer seja na política ou em falsas religiões, provocando escândalo cada vez mais, homens que também perderam a vergonha. Nas escolas poucos se vê meninas virgens, não dando o mínimo de importância ao seu corpo. As drogas cada vez vêm aumentando, os padres já não falam mais. O respeito para comigo, então nem se fala. Onde é que se viu um país que perde sua credibilidade? Querer ter minha presença, nesta hora uso meu santo nome, só quando a barca vai se afundando. Mas o respeito para comigo não existe. A hipocrisia é tanta que só meus olhos é que podem ver. Por detrás dos bastidores é que está a grande sujeira. Um mundo quase totalmente perdido. Um Deus falso que quer se passar por mim, mas se engana, porque os que me pertencem não terá força para roubar de mim. Que são vocês, filhos da luz, que vêm escolhendo e dando a este o direito de me representar, Pedro II. Filho de Maria, novamente ele assinando, viu? E Pedro II. Tudo bem claro, Deus está aclarecendo, né? Só não enxerga, como diz Jesus, aquele que tem olhos, mas não vê a trave dos seus olhos. Vê a trave do olho do seu irmão. Aqui ele diz assim, eu falo mais a respeito, diz assim, o país, viu um país que perde sua credibilidade, quer ter minha presença. Nesta hora, usa o meu santo nome, só quando a barca vai se afundando. O Brasil está dependendo de pouca coisa. Porque o restante, vocês estão vendo através da televisão, né? Que é um roubo que não tem, é um escândalo. Até hoje, que eu me conheço por gente, nunca vi um escândalo tão grande. Eles falam palavras, coisas que o pequeno e que pouco estudo tem, não entende. Eles enrolam, rolam, enrolam. A gente não sabe o que eles estão dizendo. E rouba, 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 é por ver na televisão dizer que não, está tudo numa boa. Mas eles estão vendo que a coisa vai piorar cada vez mais. Como diz aqui, não só na religião, como na política. Na religião está, nesse termo, é aquele que mais pode. Custa milhões. Horário de televisão. E de onde é que eles tiram o dinheiro do pobre? O que é que eles estão ensinando? Nada. O que é, qual é o milagre que tu recebeu? Se eu estava com dor nas costas, passou. É, eu estava com dor no dedo, passou. Jesus diz àquele, vai e não conta a ninguém o que eu fiz por ti. E eles fazem questão de trazer para enganar os coitados. Não. Vai lá, diz que tem algum que chega até a pagar. Então, nós estamos vendo o que Jesus está falando. Em hipótese alguma, eu vou dar liberdade a esses que vêm me perseguindo. Quase em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Desde o momento, eu sinto comigo, desde o momento, que mexeram com a igreja católica, apostólica, que era romana, tirando o direito que ela tinha, aí a coisa desandou. Porque até quando que eu me lembro que o pai nosso era perdoar as nossas dívidas, o Brasil não estava assim como está. Crime, prostituição, droga. Eu me lembro muito bem quando estava em Florianópolis, cantando na rádio Guarujá, que era uma emissora da mais forte Santa Catarina, tinha onde as médias curtas. Era uma emissora grande. E ali a gente sentia que a presença de Deus era constante. Por quê? A gente ia à missa, dava até gosto de ir à missa. Não tinha essa pouca vergonha. que a primeira vez que eu fui na Aparecida do Norte, em 1961, para pagar uma promessa, em todas as portas, em todos os lugares, estava cartaz proibido de mulheres mal vestidas, homem mal vestido, de entrar dentro da igreja. E por que que hoje pode entrar como quiser? Que abriu as portas, né? Não, nós queremos é povo. Por que que querem bastante? Por causa do maldito, do dinheiro. A gente está vendo isso. Mas ninguém fala nada, ninguém diz nada. A não ser eu que estou a serviço de Deus para falar a verdade. Por que que eles não dizem que eu sou o profeta? Por quê? Com medo, se disser, é capaz de correr tudo para cá. Então, se alguém pergunta, não, não vai lá naquele fosso lá, não. A troca é. Eles têm que puxar a brasa passardinha deles. E o triste que nunca tão satisfeito pelo que tem. Isso é que dá, é triste. Eu ganho o que eu ganho. Meu Deus, se um dele ganhar, você diz, não, eu não vou sair na rua aí pregando o evangelho sem ganhar nada. E tudo que a gente ganha, eu fico satisfeito. Então, é aí que os anjos estão ao redor de nós. Porque ele sabe que nós estamos cuidando da alma. e não parte financeira. Não parte financeira. Qual é o dos ricos que levou a sua riqueza? Nenhum. Nenhum levou a sua riqueza. E não vai levar e vai perder. Além da riqueza, perder a alma. Porque não se fala mais de um amor puro. Aqui, como diz, que a televisão anuncia todo dia, aqui tem educação. Aqui está dizendo que as meninas nas escolas estão perdendo a virgindade. Oh, isso que é educação? É educação aí? Meu Deus do céu. Nosso tempo, que a minha mãe está viva, meus irmãos, quase todos solteiros. naquele tempo, uma moça errava. Era o maior comentário no povoado, no sítio. Meu Deus do céu, que vergonha. Aquela moça errou. Hoje parece assim como se fosse um troca-troca, né? De roupa, de carro, rica. Não. Está dizendo aqui que não dão mais respeito ao seu próprio corpo, que é templo de Deus. Não dão mais. Então, o que é que vai acontecer? Os pais que puseram no mundo, eles irão pagar muito mais caro do que elas. Ou eles também. Porque a educação começa por casa. Dentro de casa, a educação. Há pouco se vê isso aí. Vocês já notaram que aqui dentro da aquara tem muito parente meu. Vocês vejam aqui dentro. Dá para contar no dedo. Aqui, Deus mandou para cá porque aqui tinha. Aqui, meu irmão nasceu. Ali perto do Valdi. O João. Aqui, meu pai viveram muitos anos. Ali, ainda está lá a prova, a pedra que a minha mãe, tão pobrezinha que era, ela cozinhava o pão no meio de uma pedra. Que nem para fazer um forninho não tinha. Aqui tem prova de tudo que era de respeito, de amor. Quando eu cheguei em Itacoaras, só me faltava botar num andor, carregaio nas costas. Era gente. Na escolinha que tinha ali, uma escolinha de madeira, aquilo lotava toda noite e toda noite. E onde estão essa gente? Por quê? A liberdade que eles têm não é sadia, não. Eles estão enganados, eles estão sendo iludidos. Como aqui Jesus diz, bem, em hipótese alguma, vou dar liberdade a esses que me perseguem, que me perseguem, aliás, que vêm me perseguindo quase em todo sentido. Fiz tudo o que Deus queria, fiz tudo aqui dentro. sinceramente, se alguém for ao meu lado, ele vai dizer, não foi verdade. Aqui ele plantou a boa semente, só que o joio sufocou a pouca semente e ela cresceu, bem pouco mesmo. E que Jesus fala sempre na mensagem, este lugar aqui é um lugar sagrado, é o fim desta geração, não tem, não tem outro lugar. Eu não posso estar mentindo e Deus não me daria saúde nem para mim nem para a família e a união se eu estivesse mentindo ou se eu estivesse querendo enganar o povo. Eu não engano passar por sofrimento que eu passei na vida, eu, a família, mas eu, pior de todos, passou foi eu. Por quê? Porque muitas vezes eu recebia na cara que a cabeça baixava de vergonha. Não me sustei para mim. Na rádio difusora de Joinville, chegava a época do Natal, a ceia do Natal para os funcionários, os locutores, era só eu chegar. Mas era uma perseguição, era só eu chegar. Qual é o capítulo de hoje que tu vai rezar? Tu vai ler. A minha cabeça baixava, eu não dizia nada, né? Porque pensava sempre, não, Jesus disse, feliz de vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Então, nesses 43 anos, só Deus é que pode dizer o que a gente sofreu para hoje estar aqui. Então, é uma realidade. Então, os anjos estão em redor de mim, cuidando para que nada venha a acontecer, porque eu tenho que ir até o finzinho, até o momento, entregar a Jesus, ó, esses são os povos que eu pude recadar para o Senhor. por quê? Né, no vocês, aqui dentro, lá fora, em qualquer um, que acreditar nas mensagens que vêm de cima e que aceitar eu, eu não gosto de estar falando, eles falam, eu não gosto que eu sou o Papa. Eu me sinto tão pequenininho, tão pequenininho, que para mim esse nome é grande demais. Mas se Deus quer isso, se o anel que eu uso dá prova disso, eu tenho que aceitar, porque uma vez eu disse, não sei o que que eu estava falando, Jesus, não, tu tem que ser como eu quero, não é como tu pensa. Eu digo, tá bem, o Senhor perdoe então, porque quando a gente se sente assim, muito pequenininho, porque tem pessoas que pensam que eles com a sua veste são grandes, é o contrário. A humildade, a simplicidade é que sempre está na presença de Deus. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados, todos aqueles que se humilham serão exaltados. Então eu sempre dizia, Jesus, não tem nem cara, nem tem jeito de, como é que o Senhor quer de mim isso aí? Como é que eu vou de chegar, não é eu que sou um Papa? Não tenho, não tenho coragem de dizer. E que sou mesmo, sou real. Mas, sei lá, perto da grandeza dele eu sou um grão de aria. Então são essas coisas que Deus dá prova da sua existência aqui nesse lugar enquanto eu estou junto com vocês. Porque depois é ele que vai assumir. Em nome da Santíssima Trindade que está lá fora e que está aqui dentro com a permissão divina eu vos abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus Maria e José. Bom dia. Bom dia. Pelas estradas da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria vai Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Oh, vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem Santa Maria vem E aí E aí Obrigado.